E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer palpites e análises para os jogos do dia 18 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Hoje eu vou trazer aqui os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e já vamos aqui começando com o Grêmio e Atlético Paranaense, né? Lembrando que estava com a data FIFA aí e não estava trazendo jogos para vocês, inclusive ontem já trouxe, já cravamos a dupla, já tiramos a zica e agora vamos que vamos, né? Nesse jogo aqui do Grêmio contra o Atlético Paranaense são duas equipes que estão oscilando muito na competição, vendem uma derrota e um empate. O Grêmio perdeu para o Internacional no Clássico Gaúcho e o Atlético Paranaense empatou com o Red Bull Bragantino jogando em casa e perdeu o Clássico contra o Curitiba jogando fora de casa. Então são duas equipes que precisam muito do resultado, Grêmio numa situação um pouco mais confortável lá na parte de cima da tabela, Atlético Paranaense já ali beirando a metade da tabela de classificação. Esse jogo é um jogo interessante, duas equipes de qualidade, médios de gols altas, então eu acredito no ambas marcam. Ambas marcam é a minha sugestão de aposta e esse é o primeiro jogo da dupla, o acima de 1,5 para a dupla do dia, beleza? Vamos lá então agora para o América Mineiro contra o Botafogo e nessa partida aí nós temos a pior equipe do campeonato jogando contra a melhor equipe da competição. É o primeiro contra o último, geralmente quando isso acontece o primeiro vai lá e dá uma pontuaçãozinha para o último, tem sempre isso nos campeonatos acontecendo por aí, mas analisando friamente esse confronto, esse jogo é um jogo onde a média de gols das equipes são baixas e eu acredito no abaixo de 2,5, beleza? Abaixo de 2,5 é a minha sugestão de aposta. Depois aqui nós vamos para Coritiba contra Cuiabá, são duas equipes que tem limitações ali, o Cuiabá na 11ª colocação, vem de uma vitória e um empate e o Coritiba, duas vitórias seguidas, estava aqui na última colocação, conseguiu tomar a posição do América Mineiro e subiu aqui para a penúltima colocação. É um jogo onde são duas equipes que não tem ataques muito bons, mas geralmente quando se enfrentam assim, e tomam muitos gols, né? Mas geralmente quando se enfrentam assim, são jogos que saem gols, eu acredito no acima de 1,5, acima de 1,5 paga bem, 1,50 de ordem, não acima de 1,5 no campeonato brasileiro, eu gosto bastante e essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês. Depois nós vamos aqui para Bahia contra Internacional, o Bahia do Rogério Senne vai enfrentar o Internacional que venceu o Grêmio na última partida e vem confiante para esse jogo. Bahia também, né? Um jogo de muitos gols, 6x4 contra o Goiás e naquele jogo o Bahia abriu dois gols de vantagem, depois tomou um gol, fez outro, tomou um empate, tomou uma virada, virou de novo, então foi um jogo muito interessante que pegamos aqui a dupla chance do Bahia, tivemos esse Grêmio aí nesse último jogo e para esse jogo agora eu acredito que o Bahia jogando dentro de casa consiga vencer ou empatar, beleza? Não vejo o Internacional vencer nessa partida, nós temos um empate andulo aqui como boa opção de aposta a favor do Bahia, essa é a dica que eu deixo para vocês. Depois nós vamos para Goiás e Goiás terá o confronto aí contra o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil que após o jogo não perdeu mais, né? Jogo contra o Curitiba ganhou, Corinthians ganhou, empatou com o Vasco fora de casa, enquanto que o Goiás vem de vários e vários jogos sem vencer. São Paulo pode ir lá e vencer o Goiás? Pode sim, muito bem, mas é complicado, é difícil fazer esse tipo de aposta no Campeonato Brasileiro, apostar que um time vai vencer jogando fora de casa, pode ser o time que for, é uma competição equilibrada, são viagens longas, cansativas, o Goiás está precisando do resultado, tem um macho em alto, está na zona de rebaixamento. Então, eu acho que a melhor opção de aposta para esse jogo seja o acima de um gol e meio que paga bem também, 1,50 de ordem, essa é a sugestão que eu deixo para vocês, beleza? E para finalizar, nós vamos aqui para Vasco contra Fortaleza, nesse confronto aí, nós temos o Vasco precisando do resultado para poder escapar da zona de rebaixamento, está um ponto aqui do Bahia, que é o primeiro fora da zona, e o Vasco vem de um empate contra o São Paulo e uma derrota contra o Santos. Tem um macho em altíssimo o time do Vasco, tendência aqui a torcida lote São Januário. O Fortaleza é um time de qualidade, é um time bom, vem de uma boa fase, inclusive é finalista da Sul-Americana, e eu acredito que isso possa ser crucial nessa partida de hoje, porque o Fortaleza do Voivoda talvez já esteja focando, ali faltam duas partidas para a Sul-Americana, e não é que poupe, jogador, talvez nem poupe, mas vai com foco na final da Sul-Americana, e por isso eu acredito que o Vasco vença o empate, nós temos o empate anula como boa opção de aposta, beleza? Então é isso, o outro jogo da dupla do dia vai ser o acima de um e meio no jogo do Goiás contra o São Paulo. Então, acima de um e meio no jogo do Goiás contra o São Paulo, acima de um e meio no jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, vamos para mais uma dupla do dia, ver se a gente crava a segunda seguida aí. Se ainda não tem conta, não é o Itbet, o link está na descrição, 100% de bônus até 200 reais, e as melhores odds para apostar no futebol brasileiro, pode conferir. Tamo junto, e até o próximo vídeo de análise aqui do canal.